Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. O secretário dos transportes, Pedro Westphalen, anunciou na manhã desta quarta-feira, 26 de abril, em entrevista à Rádio Gaúcha, que as viagens intermunicipais operarão normalmente na sexta-feira, 28 de abril, dia em que estão programados protestos de centrais sindicais contra as reformas da Previdência e Trabalhista, além de manifestações contrárias à terceirização aprovada pela Câmara dos Deputados. A confirmação da normalidade do serviço contraria a decisão anunciada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Dyer, que na terça-feira havia anunciado que os serviços de transportes intermunicipais seriam suspensos para garantir a segurança dos usuários durante as viagens. A determinação era de que as empresas de ônibus que têm como destino as estações rodoviárias gaúchas parassem suas atividades a partir das 4 horas da manhã de sexta-feira. Durante a entrevista, o secretário estadual dos transportes ainda afirmou que apesar da previsão de protestos, não há histórico de transtornos causados em rodovias gaúchas e que se eventualmente houver algum problema, essas questões não dizem respeito ao Dyer. Segundo a gerência da estação rodoviária de TAPES, os serviços até o momento serão mantidos sem serem afetados.